Queridos, como vocês? Eu espero muito bem. E o vídeo de hoje é uma rotina básica, porém fresh, de skincare, de cuidados com a nossa pele nessa época do ano que tá muito calor, muitas pessoas não gostam de dormir muito ontuosas. Como eu faço várias rotinas, por quê? Porque eu preciso conhecer várias marcas pra trazer pro canal, eu vou mostrar uma que eu gosto demais, que é bem levezinha, pra noites ou dias, como da estação que nós estamos passando, tá bom, gente? Então, vamos lá. Pele previamente, imacuadamente limpa. A minha, eu fiz uma esfoliação mecânica mesmo, depois sabonetinho, tudo que me era necessário. Essa rotina é a Dear Skin, que eu já falei bastante no canal pra vocês, tem vários vídeos, inclusive eu deixo aqui embaixo na caixa de descrições pra vocês, tá? Além das situações em gel, serums em gel, ainda tem os creminhos, tá? Mas nós queremos agora o lado fresh, pra dormirmos fresquinhas. Camisola Realudir Serum, este daqui. É ácido hialurônico, 20% de ácido hialurônico botânico. É um serum em gel, não tem nada de silicone na fórmula. Aqui, apertando, ao redor dos olhos também, apertando, apertando. Apesar de ser aquoso, gostosinho, ele desliza bem, ele tem uma alta espalhabilidade, como eu conto pra vocês, tá? Sintam que tá indo embora. Então, ele é de pequeno peso molecular, chegando até a derme, onde tudo acontece, tá bom? Ato contínuo, eu venho com a vitamina C, por cento de vitamina C, ácido hialurônico e ácido ferúlico. Envolucro escurinho, pra que não se oxide o produto. E a pele, ela já vai ficando iluminada. Mãozinha. Hum, colocar. 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 Têmpora, aqui é muito importante. Só colocar. Aqui. Pressionem. Seus poros estão limpíssimos, são pequenas boquinhas, assimilando tudo que vocês colocam, tá? Ó, nada de silicone, porém uma espalhabilidade, uma escorregabilidade gostosa, como eu digo pra vocês. Puxa. Puxa. Carinho, tá? Carinho. Puxa. Prontinho. O Enexirum, que é o ácido tranexâmico a cinco por cento. Ele é antioxidante também, como a vitamina C ou E, anulando a ação dos radicais livres. Ele clareia as nossas manchas. Vocês viram como é rápido? Porque elas são altamente absorvíveis, essas fórmulas aqui, da Deerskin. Colocando. Depositando. Depositando. Depositando no colinho, tá? Puxa um pouquinho. Tudo pra cima. Tudo pra cima. Tudo pra cima. Pois bem, nós já colocamos uma situação volumizadora. Depois aplicamos uma situação antioxidante. Depois uma antioxidante desse pigmentante clareadora. E agora nós vamos pro Dear Eye Gel, da Deerskin. Que ele é feito pros olhos. Mas como ele é grandão e altamente rico, eu já contei como ele funciona. Deixo aqui os vídeos pra vocês. Então eu aplico no rosto todo o que eu mereço. Pampadinhas. Isso rende muito. Até ele já vai iluminando, gente. Iluminando. Hidratando. Levando princípios ativos ricos pra derme ou apenas pra epiderme. Ai, delícia, gente. Eu adoro esta hora da noite. Eu digo porque eu costumo fazer os rituais mais longos à noite. Durante o dia após a limpeza, uma niacidamida, uma vitamina C. Eu já venho com protetor solar e mais rapidinho. Assim. Assim. Prontinho. Você está pronta. Lep de fagueira. Claro que não pra ir pro berço. Por quê? Porque você está fresca. Está higienizada. Fresca. Hidratada. Antioxidada. Volumizada. Clareada. Antipigmentada. Enfim. Que a marca promete. Nós iremos pro Dear Skin Eyelash. É um cirunzinho aquoso. Ai, não tá abrindo minha mão. Tá tão melegadinha. Cirunzinho aquoso. Assim que você passa na raiz dos cílios. Pra fortalecimento do folículo ciliar. Aqui. Eu só passo em cima. Porque embaixo tem medo que cresça. E meu pelo de baixo. O cílio de baixo. Ele cutuca meu globo ocular. Vocês acreditam? Acredito. Quem me conhece sabe que isso acontece. Prontinho? Ainda não. Uma camadinha. De Bepantol. Gente, olha aqui. Eu uso tanto Bepantol. Um melegadinho mesmo. Nos lábios. Aqui. E bora pros braços de Morpheus. É isso, gente. Quem quiser saber, cada princípio ativo, explicadinho como eu faço de cada produto desses, eu deixarei os vídeos aqui na caixa de informações, bem como o meu código de desconto. Porque eu amo essa linha. Tanto é que, além dos que eu mostrei pra vocês agora, que estão os vigindo na minha vida, olha aqui como eu já uso há bastante tempo. Outros vidrinhos dele, que eu usei muito já. Já é a terceira ou quarta vez que eu uso. Porém, eu uso os envólucros pra olhinhos vegetais, que são muito práticos. Eu só tenho que separar bem cada um deles. E é isso, meus amores. Espero muito ter gostado. Uma boa noite pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!